Olá pessoal, vamos para mais uma notícia aqui no canal, mas antes de mais nada é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos, além disso pedimos a vocês que deem um joinha para melhor divulgação de nossos vídeos para outras pessoas, sem mais enrolação vamos para a matéria. Segundo o site de notícias, Jornal Cruzeiro acabou falecendo nesta terça-feira aos 81 anos o pai do gestor e presidente do conselho de administração da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba, o falecimento foi confirmado pelas redes sociais da Santa Casa de Sorocaba e também do Santuário de São Judas Tadeu da cidade, onde o padre é o reitor, seu nome é Flávio Jorge Miguel e o seu filho, padre Flávio Jorge Miguel, A cerimônia de despedida de Flávio Jorge Miguel ocorreu na igreja São Judas Tadeu, cujo santuário fica no bairro do Central Park em Sorocaba, para ver a matéria completa clique no link da descrição